Bom, eu li alguns livros do Rayan antes de participar do concurso e ele contava a história, acabava que ele contava a história da família inteira, né? Porque ele tinha que contar a vida dele, então ele falou muito sobre você, sobre o Leão, sobre a Dinda, sobre todo mundo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção ali foi que depois que você saiu da Varg, que a Varg faliu, você teve que ir para a Índia e a gente estava falando de país, então eu queria perguntar como é que foi a experiência de morar numa cultura totalmente diferente. Olha, inicialmente, morar na Índia foi assustador, inicialmente, porque o primeiro contato com o trânsito da cidade de Bombayim representou um susto muito grande, como é que aquilo podia acontecer? Como é que podia existir um tráfego tão confuso, tão diferente, né? Também, né? E também, outra coisa que em Bombayim assustava era as condições inóspitas, né? Das grandes favelas de Bombayim mostram como o ser humano é resiliente, né? Tipo, pior que a favela da Maré é pior que... Muito, mas é muito pior, mas é muito pior. Se comparar a Mumbai, que é a cidade mais rica ali da Índia, a segunda mais rica da Índia, e comparar com a favela da Maré ali, porra, deixa eu ver, Baixa do Sapateiro, Vila do João, esses lugares assim, não... Não, as condições são muito piores, muito piores. Mas, na Índia, né? Por que que eu, profissional, fui atraído para trabalhar na Índia? Porque a Índia estava crescendo 7% ao ano, o PIB da Índia crescia 7% ao ano. Quando o Brasil, nos anos 70, crescia em média 3,5% a 4%, nós considerávamos o milagre brasileiro. 7% de crescimento anual na Índia é um absurdo de grande. A cada ano, muito mais pessoas ingressavam no mercado de trabalho, a produção de riqueza aumentava em 7%. Então, o que que significava? No meu ramo de atividade, aviação, na aviação não dá para você ler o manual de um avião, ler os regulamentos da aviação e sair voando, não dá. Só o tempo de experiência, só o tempo dentro da atividade é que te ensina. Então, 7% de crescimento ao ano, a Índia não tinha condição de formar mão de obra em quantidade para responder a esse crescimento. E o Brasil também não tem. Se o Brasil, nós torcemos que isso aconteça, venha a crescer a essas taxas, 7%, 8% ao ano, com certeza nós teremos que importar mão de obra para a nossa aviação. Com certeza, não tem jeito. As nossas escolas não conseguem formar a gente essa velocidade. E realmente, uma vez formados também, pedagogicamente formados, sem prática na aviação é nada. Então, não adianta. Eu vou pegar um dado aqui, pai. O quanto o PIB da China, da Índia, subiu... Você demorou lá quando? 2007, 2008, 2009, 2007, 2010. 2008, 3%, que foi o ano baixo da crise. 2009, 7,8%. 2010, 8,5%. 2011, 5,4%. 2012, 5,4%. 2013, 6,3%. 2014, 7,4%. Então, já dobrou em sete anos. E aí, 8%, 8% em 2015, 8% em 2016, 6% em 2017, 6% em 2018, 3,74% em 2019, menos 6% em 2020, e 8,68% em 2021. Por isso que está no BRICS. Caraca, é realmente absurdo o crescimento da Índia mesmo. E hoje está caro. Olha só. Pega aqui, 2007, né? 2007, você queria? 2007. Eu cheguei em 2007? O PIB era 820 bi. Hoje é... 3.17 tri. Então, são quatro vezes. Quase quatro vezes, desde 2007. Então, a Índia cresceu quatro vezes quando você estava lá. e atrai pilotos europeus, pilotos americanos, porque a mão de obra é... de alta complexidade, ela precisa, é necessário que o país importe essa mão de obra. E tem que pagar bem para o pessoal ir. né? Então, assim, eu, embora a Índia, de modo geral, seja um país de população muito pobre, a empresa onde eu trabalhei era altamente organizada, tinha padrões de segurança altíssimos, iguais, ou até superiores ao da Varig. eu não esperava tanta qualidade e me surpreendi pela qualidade da empresa. E eu te digo, o Brasil, agora, no último censo, nós reportamos 203 milhões de habitantes, ok? Total da nossa população. a Índia, em 2007, tinha 350 milhões de passageiros, de... de passageiros? de cidadãos, com capacidade de comprar um bilhete aéreo. Entende? Olha só. Então, era, tipo, duas vezes um Brasil só de clientes de companhia aérea. Eu estou comparando aqui, me desculpem os colegas, os amigos que nos acompanham, mas eu estou comparando alhos com bugalhos. Estou comparando a população inteira do Brasil hoje, 203 milhões, 203 milhões. Estou falando de 2007, estou falando de 16 anos atrás. E 16 anos atrás, tinham 350 milhões de passageiros, de cidadãos com capacidade de comprar bilhete aéreo. No Brasil, desses 203, milhões, eu não tenho hoje condição de te dizer quantos, qual a porcentagem da nossa população tem capacidade de comprar um bilhete aéreo. Entende? Na Índia, era quase o dobro da nossa população de gente que tinha condição, que usava a aviação como transporte. Então, o mercado era muito bom. inacreditável. E aprendi muito, foi uma experiência muito boa. E eu te digo, a experiência mais legal é o seguinte, olha aqui. Vou dar um exemplo para você, vou dar um exemplo para você. Acho que o exemplo é meio pobre, mas eu vou pedir que você me perdoe por isso. Olha só. um menino que joga futebol com qualidade lá da comunidade pobre lá do Rio de Janeiro. Então, ele vai lá, veste a camisa dele, a chuteirinha dele e joga seu futebol naquele campinho. Aí, vamos ter que ele seja descoberto e vai jogar num estádio como Maracanã. Pô, ele vê que ele pode usar a mesma chuteira, o mesmo calção, um calção similar e desempenhar no Maracanã. Imagina que esse cara vá para o Real Madrid, então, na Espanha, ou venha para o Paris Saint-Germain aqui na França. Então, com a mesma chuteirinha, com calção e uma camisa, ele pode jogar o mesmo futebol com a mesma qualidade que ele joga lá. Então, se for muito legal, se for muito bom, eu ter desempenho, campeão da minha profissão num país de língua diferente, onde ninguém me conhecia e, assim, eu pude mostrar que, assim, eu tinha qualidade para ser um piloto de linha aérea num país como a Índia. E, assim, para o meu, para a minha autoestima, me fez muito bem, né? Imagina. saber que a minha profissão, ela pode ser exercida em qualquer lugar do mundo, é tudo igual, né? Então, assim, é uma profissão mundial. Para mim, foi muito bem. Legal. Foi uma grande experiência, grande experiência. Muito boa. em lá,